E aí pessoal do YouTube, esse vídeo é um novo vídeo e nós estamos aqui mais uma vez com o Contract Wars. Contract Wars é um jogo de tiro para quem não viu ali no vídeo passado. Quem não sabe que jogo que é esse, ele pesa bastante, e minha voz está meio fina, né? Quero que eu joguei... Ah, como é que eu joguei na lava? Mano, putz! Eita! Sunset, foda-se, vai! Vá! Sube seguindo aí então... e ela parece que subiu todo mundo e eu vou levantar um pouquinho o jogo aqui tá parecendo um mini mapa ali tá estamos ali eita a droga eu vou ver ver se seguido sabe aqui e cadê os loucos mano e tá recarrega no fio e aqui eu assisti eu não quero assistir morte eu quero tirar as pessoas então vendo mais um que eu falei ela é o pininho o rambo legal carne de mamute é o meu ideal super plasmal não sei cantar não o rio é o que eu tirei desse buraco que eu caí aqui eu fiz um mapa com é que eu vou querer aí e eu não consigo ver lá no inimato agora consigo o que é isso da fã ai deixa eu coletar de mim tudo bem de novo esse traquinho que merda o que é isso mano manuco o que é isso mano manuco e aí ok ok eita o que é isso morri 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 Tô fazendo um vídeo É 4 e 14 Buguei Ah não, tô mandando Vem, tem carinha da Falando aqui da língua África da China África da China É África da China O Dragônio, o Tobi Ele não vai vir Ele vai vir só daqui a um vídeo Porque o Dragônio, ele tá muito mal educado Ele diz, é Tobi Eu chamo de Dragônio Né, sabe lá Outra asnazio Outra asnazio Aqui ó, olha asnazio Toma asnazio Tá muito ruim Eu tô mal Bom galera Fica por aqui esse vídeo De tiro Tá, então O vídeo fica por aqui Até o próximo vídeo Foi muito curtinho esse Mas, tudo bem Outra faça o grande Falou! Tchau! Tchau! Tchau!